Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv! O Pai, Senhor Deus, determinou que antes de responder novas questões, após invocá-lo concedendo a bênção, devo proceder com a dissertação. O Pai, eterno e imparável, Deus imparável, criador do universo, santificado seja de um homem, ser feita de vontade assim na Terra como no Céu. Graças-te loupe no manchar que emana-te, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai. Ó Pai, abençoe-te os filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientiza-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não aterra, minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar em duvidar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzi-lo em um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o remônio, heróis possuído pelo remônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jesuava, nos milagres, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser reingriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios e, com o fruto da delituosa chantagem de dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12, Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia de numeroso, quando me olhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar meu povo dos júmeros falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. São meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vêres em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim não mandou-se a ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando os ai julgar-me, estareis sendo julgados por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto no meu Pai que é em mim. Eis como deveis orar a partir de hoje. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que amarei em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai. Esta é a oração mais forte, mais poderosa, que os filhos de Deus podem desfrutar para conectar-se com Ele, para estabelecer a simbiose com Ele. E como eu ensinei a dois milagros, é para orar no quarto, com a porta fechada, para que ninguém possa interromper. Esta é a tua intimidade com o Pai. Como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste, tem segredo, Ele vê o que te passa, que se passa e te abençoa. Tenho todos a minha paz. Vamos então à primeira pergunta, que é da Lia de São Paulo. Ingrid, eu gostaria que explicasse sobre a mesquinhez. Muitas vezes somos vítimas da mesquinhez e mediocridade neste mundo onde todos somos obrigados a conviver com pessoas que não gostamos. Como nos livrarmos de pensamentos tão pequenos e adquirirmos um espírito altruísta para convivermos melhor com o nosso semelhante? Ao não gostarmos de outro, podemos projetar nele o nosso sentimento? Então, em primeiro lugar, que não dá para mudar o espírito. O espírito é aquele que tu recebeste ao nascimento. Ao nascer o teu espírito, que vem com todo um contexto de karma. Então, mudar não dá. O que dá para melhorar, para aprimorar a tua vida espiritual interna. Para tu te esforçar na compreensão do que significa a atitude, o comportamento mesquinho de quem quer que seja. Então, o que pode te esquivar da mesquinhez? É não imitar os mesquinhos. Se alguém... Por isso que eu disse a dois mil anos, se alguém te ferir a face direita, dele também é a outra. Atualmente, se alguém der a outra face, é a outra que dergola. Mas eu quis dizer com isto, que se alguém for mesquinho contigo a te ferir, Tu não podes retribuir a mesma moeda. É isso que eu quis dizer. E que quando alguém desce efetivamente a outra face, Quem bateu no lado de cá, tirou metade dos pecados. Quem bate do outro lado, tirou o restante. Era isso que eu quis dizer. Agora, a única solução que tem contra a mesquinhez, a única. Aliás, a única solução contra quase todos os problemas da Terra. Não é ir na igreja, não é ir ficar rezando com o dedo de lá, no rosário, com a bela. É invocar o pai no quarto com a porta fechada. Ele vai te iluminar, vai te inspirar, vai te mostrar como proceder. Porque o mundo é um enorme zoológico. Então, tem de tudo no mundo. Você vai ter que administrar a relação com os seus semelhantes. Você vai ter que entender. Vocês vão ter que entender quando estão diante de que espécime do zoológico. É porque eu falo, metaforicamente, num mundo que é um enorme zoológico. Porque existem as diferenças óbvias. Não só as diferenças sociais, as diferenças culturais. Existem as diferenças, principalmente, que é do karma, que é concernente ao karma. É a carga de crédito, de débito, que cada um tem quando volta aqui na Terra. É claro que continuarão de volta aqui na Terra. Reencarnação, coisa de espírito. Ora, meus espíritos, a ignorância é a mãe de todos os miseráveis. Mas, reencarnação não é coisa de espírito. Reencarnação ensinei há milênios. Reencarnação faz parte da lei divina. Não tem exclusividade. O design de budistas também não... Ninguém é dono dessa nova terminologia, que quer dizer reencarnação. Que quer dizer renascimento físico. Retornar à carne. Quando teu corpo físico morre, teu sangue coagulou, teu espírito saiu do teu corpo, ele não morre. Um dia ele vai ter que reencarnar. Mas outro dia volta e fala. Então, deixa bem claro, simplesmente, que da mesquinez, a única forma... Já que o principal da pergunta é Lía, né? É a mesquinez. A única forma é invocar o Altíssimo para que tenha espírito. Tenho toda a minha paz. Do D10, Alvorada. Bom dia. O que o senhor acha do Zoar? Alvorada? Não sei. Amanhecer o dia. A pergunta que ele fez? Ele é de Alvorada. Bom dia. O que o senhor acha do Zoar? Zoar? Zohar. Zohar. Vim com a cabala. Vim com a cabala. Não dá. Bom, a cabala é um meio, é um mecanismo de interpretar a natureza, as coisas de Deus com a anuência dele. Se tu quiseres interpretar a Bíblia e entender a Bíblia, deves invocar o Pai para que ele te inspire e possa-se examinar cabalisticamente. A cabala é uma forma antiguíssima de se interpretar, de se entender as coisas de Deus. Mas para simplificar, não dando nenhum nome exótico, nome de modé, é simples. Invocar o Pai e pedir a anuência na hora de examinar as Sagradas Escrituras. Porque ali a Bíblia é um livro de letras mortas, reitero uma vez mais, que só com a anuência do Altíssimo alguém pode entendê-la. É um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas, principalmente metáforas. Então, há que pedir ao Pai inspiração, ajuda para entender. Aí sim, ninguém deveria abrir a Bíblia antes de invocar o Senhor pedindo a Ele a participação. Aí tu vais ver com os olhos que Ele iluminará. Tenham a minha paz. Ana Daniel. E, Henrique, gosta de morar em Brasília? É. É uma predestinação, meus filhos. Eu falo isso porque ela está me visitando. É uma predestinação. É uma coisa que não tem nem que gostar. Brasília, para mim, significa, em 1980, fevereiro de 1980, quando eu abri as janelas do quarto do Hotel das Américas, eu olhei naquele céu límpido e o Senhor disse assim, eis a Nova Jerusalém. E me mostrou detalhadamente a Nova Jerusalém no Apocalipse 21. Me mostrou que depois que eu fosse instituir na Terra o Reino Dele, que hoje fazem 30 irmãos formalizados pela SAUST, a sede definitiva seria em Brasília, que é a Nova Jerusalém. Então, para mim, não é uma questão de me gostar. Eu amo a minha noiva. Brasília é a minha noiva, que está me esperando, ataviada. É claro que para as grandes bodas, sempre vêm os penetros antes, é claro. Eles vieram sem me pedir autorização, fundaram 5 mil seitas aqui. Mas agora cheguei, estou aqui, meu coração cheio de amor, para o grande dia das núpcias, que é o dia que toda a humanidade voltará seus olhos para Nova Jerusalém, Brasília, capital mística do mundo. Um dia todos compreenderão, mais tarde, que os corruptos passam, os ladrões passam, os bambílios passam, mas a Nova Jerusalém fica. Um dia antes de dizer, ah, Brasília, como é que pode? Uma cidade corrupta, não. Brasília não é a cidade. Brasília é a capital mística do mundo. Os corruptos, como na antiga Jerusalém, também vêm aqui. É claro, na cidade da liberdade, na cidade da vida, que dá para respirar o ar do Pai. É isso. Para mim, Brasília, é isto. Viajo, ando, vantúrgula. Onde estiveram, meu pai disse que o reino de Deus estará. Mas aqui é a sede do reino de Deus. Fiquei 24 anos em Curitiba, aguardando para vir aqui. Porque meu pai disse, está no estatuto, que eu só podia vir aqui quando estivesse, no fim, no tempo da minha reclamação. Tenho todas a minha paz. Tereza, de Sorocaba. Sofro de síndrome do pânico há mais de 15 anos. Já tentei de tudo para me libertar disso. Qual o significado por trás dessa doença? É simples. O que é o pânico? Tirando o programa de televisão com esse nome. Traduzindo é o medo. O medo exacerbado, o medo, sabe, que desequilibra o indivíduo. E o medo, simplificando, tira o lugar da coragem. É simples. Porque só tem um canal neuromial, só tem um sistema neuromial. Quando tu aceita que tu acopla no teu corpo a ideia de medo, diarreia, o intestino muda de comportamento, tudo vira um caos. E a única forma de se proteger contra o medo, a única forma de se proteger contra o pânico, não o da televisão. Não estou falando de pânico. Esse pânico que a pessoa é a cometer. A única forma é a confiança plena no Altíssimo. Se tu tem confiança plena no Altíssimo, tu não tem medo nem de morrer. Tu sabes confiar-te nele, conforme eu disse já há dois mil anos, aqueles que creem em mim não morrerão. Então tu sabes que não vai morrer. É isso que eu quis dizer. Teu corpo vai para a mão inteira de volta, porque também está previsto sobre isso. Do ponto que foste tomado, e ao pó retornarás. Para o céu de canos, ninguém vai. Exceto os astronautas, mas fica um tempo e volta. Mas para o infinito, para a casa que não vai lá, ninguém vai de carne e osso. Agora, em espírito assim, então quando tu tomas consciência que a morte não existe, que é apenas uma passagem, uma mudança de um estágio para outro, quando tu tomas consciência que Deus é eterno, infinito, onipresente, que é Ele que vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então tu confia nele, onde quer que tu esteja. E outra coisa que eu vou deixar claro aqui para todos os que me ouvem, aqueles que aprenderem a orar o novo Pai Nosso que eu ensinei, que está lá na internet, para quem quiser aprender, que eu acabei de mostrar, estarão se imunizando contra balas perdidas, contra acidentes, confia no Senhor, aprenda a orar o novo Pai Nosso, não precisa vir aqui não, basta aprender a orar o novo Pai Nosso, que eu quero deixar isso claro, que alguém pode estar pensando que eu quero que eu tenha algum capricho, não, cada um na sua casa, fechar a porta, ora o Pai Celeste, Ele vê o que se passa e te abençoa. E o novo Pai Nosso é a mais poderosa oração que alguém pode usar para conectar-se com o Senhor. É a senha para falar com o Senhor. Depois dele, pode pedir, e o que for para o teu bem, Ele te conselhará. Caio, de Salvador, o que você sabe sobre os iluminados? Essa pergunta me vem sempre de novo, de novo, de novo. Simplesmente que iluminado mesmo são aqueles que meu Pai iluminam. Pronto. porque essa pergunta sempre de novo. De novo. Uns dizem que é um grupo de esotérico, outros dizem que os iluminados são um povo que vão dominar a terra, etc. Outros dizem até que a terra vai ser dominada pela raza amarela. Enfim, resumindo. Iluminados são aqueles que meu Pai, meu Senhor e meu Deus iluminam. Então, você quer ser iluminado e não iluminado, que eu entendo que ele está procurando. Se eu quiser, mas não... Por isso que no início da minha dissertação, expliquei que meu Pai disse que para evitar repetitivas e inoportunas, essa é a pergunta repetitiva, sem querer ofender o questionante, porque a obra, talvez, está chegando agora, que eu já respondi muitas vezes. Então, eu só quero dizer isto, que só é iluminado ou iluminate, como queira usar o termo, aqueles a quem meu Pai ilumina. Ninguém é obrigado a crer. Mas já Adonantio disse, eu sou a luz do mundo, a verdade é fé, a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Então, eu estou mostrando agora, o caminho para se iluminar, é no quarto, com a porta fechada, orar, conforme eu disse a Deus do Milano, Mateus 6, versículo 6, o novo Pai nosso. Eu disse, Mateus 6, versículo 6, confiram lá, que a Deus do Milano, para ninguém rezar em locais que me desci, no quarto, com a porta fechada. Tenho em toda a minha base. Oscar, Rio de Janeiro. E uma de suas características mais impressionantes e agradáveis é o bom humor. Quando você retornar ao Pai, e contará a ele as piadas que aprendeu aqui? Foi interessante, né? Tem cada uma, né, meus filhos? Tem cada uma. Acabou de me lembrar de um monte de piadas. Sim, não contarei, não preciso contar, porque ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo. Ele mesmo sabe quais são as piadas que eu posso contar e quais não posso. Tem? E que meu pai disse que às vezes se eu entro na cena do bom humor e conto alguma piada, eu devo fazer de tal maneira que as pessoas que me ouvem percebam que de mim não vem nem uma emanação para o Pai. Ele me instruiu, meu pai, e eu, claro, no ambiente mais restrito, quando estou entre as pessoas mais íntimas, me perguntam, às vezes eu conto alguma piada, assim. até estava me lembrando desses dias, mas só que agora não me lembra. Ele entrou na minha nota. Tiago Bahia. Bom dia, mestre. Por que o senhor proíbe expressamente o uso das tatuagens como descreve Levítico 19 e 28? Não fareis incisões no corpo por algum morto e não fareis nenhuma tatuagem? Bem, eu vou responder sinceramente. Eu sei que às vezes a sinceridade, a super sinceridade, eu vendo. Eu vou responder sinceramente e espero que os tatuados compreendam o significado porque eu não posso fingir, eu não posso mentir. Sou obrigado a falar a verdade. Não estou contra nenhum tatuado. Eu tenho amigos tatuados, tenho pessoas queridas que comungam no meu coração tatuados, mas vou explicar por que está previsto lá na Bíblia, o que significa lá na Bíblia. Não é eu falar, não é a minha opinião, eu sim o que está lá escrito. E está escrito que não se deve, conforme ele acabou de citar os versículos, ninguém se tatuado, porque a tatuagem corresponde metafisicamente, espiritualmente, à marcação. No caso do gado, você tem uma grande manada de gado, você tem que tatuar nele as inicias do teu nome. aí a pergunta que fica não querendo calar, mas que só eu posso responder, isso aí eu sei que é desagradar, mas tenho que responder, quem é que manda o ser humano ser tatuado? Quem é? Primeiro, usando a ignorância que a pessoa não sabe que isso aí é uma coisa errada. Eu sei que os tatuadores nessa altura vão ficar muito zangados comigo, mas quantas pessoas eu já vi gastando fortuna para remover tatuagem? Quem é que manda, e depois é meio perigoso, nem sempre consegue, quem é que manda tatuar? Quem é que manda marcar? Se o dono do gado manda marcar o gado porque ele é o dono do gado. E daí, quando alguém aceita ser tatuado, quem está dando essa ordem para ele ser tatuado? A ordem é dada no neurosistema. Ela vem de fora, essa ordem. E quem está dando? Pense nisso. Pense. metafisicamente falando e eu digo que quem está dando é isso das trevas que quer marcar aquela pessoa para dizer isso aqui é meu, isso aqui é, faz parte da minha legião. Então, eu amo todos os tatuados e os tatuadores também porque eu sei que eu meti dele e a cara não tem, isso faz parte do final dos tempos. Como tem tantas outras coisas e como eu sempre digo de novo, na luta do meu pai que é minha, continua amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente, dentro da lei de Golgaro, mas só que tinha que responder a pergunta dele, eu podia responder mais sucintamente, mas aí ia vir de novo essa mesma pergunta de novo, já, pronto, quem compreendeu? meus filhos tatuados, lembrai-vos que eu vos amo, que eu sei, compreendo as razões, é uma influência cultural, contemporânea, meus filhos, eu compreendo. Eu não vou dizer nem quem, mas eu tenho discípulos tatuados, ok? Eclético e eclesiástico. Tenham todos a minha parte, ver que eu não sou contra, apenas interpretei, amém. Valmir Cláudio, Aurora Santa Catarina, Olá, bom dia a todos, parabéns a Henrique Cris e a minha fundação da Sousa pelos seus 31 anos no último 28 de outubro de 2013. E o Guilherme Feldes do Rio de Janeiro também, parabéns por mais um aniversário da Sousa. Muito bem, que parabenizem, que se regozijem, que o senhor mandou em 28 de fevereiro de 82, que lá em Belém do Pará, cuja cidade tem, cujo nome da cidade é simbólico, eu praticasse o ato libertário, obediente a ele, que culminou com a instituição do Reino de Deus sobre a Terra formalizada pela Sousa. E que é um reino sem aparência exterior. Como eu disse, a do Rio de Janeiro no Reino de Deus não vem com aparência exterior. Aqui não vai haver um prédio enorme, esses enormes templos que constroem usando o meu nome antigo e obsoleto Jesus, não. O Reino de Deus está no meio de vós, eu disse, está, porque onde eu estou e quem está me ouvindo está se tornando uma sucursal do Reino de Deus. Tenham todos a minha paz. Donald McFly, de Boa Vista. E Henrique, você está 24 horas em contato com Deus ou só com a Lua e Volca? Como seria este contato? Uma voz, um sentimento ou outra coisa? Eu e todos os habitantes da Terra, todos os seres que se movem, estão 24 horas, não eu só, em contato com Deus, mesmo não querendo. Mesmo aqueles que não querem, que abominam Deus, que dizem que são ateus, se conseguem dizer que são ateus, já estão vivificados pelo ano e presente. Porque cada célula do corpo do ateu, cada célula do corpo, cada partícula do sangue do ateu, do não ateu, não importa de que religião, só funciona, só estão vivos por causa da presença dele. Então, eu, primogênio de Deus, claro que também estou com o meu sangue vivíssimo 24 horas por dia. Agora, as ordens que dele emana, eu as aguardo sempre e não é nem o mesmo dia, não é todo dia, e só ele sabe. Eu não ouso dizer, como os fariseus o fazem, os faridos evangélicos, Deus, me dá, eu quero. Não, não, não. Humildemente, eu aguardo as novas ordens do Senhor. Peço a ele em minhas orações para a paz do reino dele, dos que são integrantes do reino dele. O reino de Deus tem sucursais espalhadas por toda a terra. É, mas onde é que? Na minha cidade, aí alguém me pergunta, e na minha cidade, onde é que é a sucursal do reino de Deus? A sucursal do reino de Deus é na casa daqueles que aprenderam e fazem o que eu ensino, orar no quarto com a porta fechada, como já ensinei, ele está desde o ano 2000 passado, Mateus 6, versículo 6. Sempre, cada um que faz isto, intimamente com ele, conectado, transforma a sua casa numa sucursal do reino de Deus. Tenho em todas a minha paz. Bob Merlin, Natal. Bom dia, Mestre Ingrid. Gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre Salomão. Ele traiu a causa divina? Salomão? Olha, usar o termo traição, é um termo pesado, mas pode ser um termo adequado, lá, porque ele teve seu momento de fraqueza. Não, o termo correto é fraqueza. Ele foi vítima da fraqueza da carne, como eu ouço o voto de meio alguém falar, a carne é fraca, efetivamente, ela é fraca, e o Salomão foi vítima da fraqueza da carne. Ele que era herdeiro do todo, do capital de Davi, juntamente com o reino, e cometeu essa imprudência de até adorar estátuas. Então, ele, se olhando sobre o aspecto jurídico, ou sobre o aspecto etimológico da conduta, do caráter, o termo traição pode ser empregado, mas ele foi fraco, a rainha de Sabá, alguma mulher que tivesse um talento, igual àquela outra que seduziu Herodes, a Salomé, ele acabou cedendo temporariamente aos devaneios da idolatria. mas, na sequência, mais adiante, ele se recuperou. É que, por uns instantes, ele esqueceu do que está escrito no Santo Livro, como esquecem os que se dizem religiosos, centenas de vezes, que o Senhor falou, eu sou o Senhor do Boto-Deus, não fareis ídolos para a ordem, margem de escultura para adorar-lhes, eu sou o Senhor do vosso Deus, guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu voltarei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos, comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor, se porém não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer-des a carne de vossos filhos e vossas filhas, destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará. Eis que está escrito em Levítico, isso é apenas o resuméx. Então, quem quiser compreender porque o mundo está desse jeito vai lá ler o Levítico. Agora, Deus não está aí que tem uma interpretação equivocada, que pode interpretar equivocadamente, Ele não está ameaçando, não. Parece uma ameaça, mas não, Ele está interpretando a lei. Ele usa a boca do profeta para interpretar a lei. Quando Ele fala que vos castigareis com sete pragas e vos comereis a carne dos vossos filhos, Ele está mostrando o que aconteceria com aqueles que seguissem contra Ele. É a forma contundente de falar para frear o devaneio da escravidão da idolatria. E hoje não precisamos ir longe, olhamos para um lado, olhamos para o outro. Tem gente ajoelhada em estátua. E as costas dadas para o Senhor. Leia o Levítico 26 e lembrando, leia ele inteiro, mas lembrando que Ele não está ameaçando. É uma forma contundente de advertência. Mas quem quiser compreender, compreenda. Ele está avisando. Leia o Levítico 26 queres que eu explique quando é e como se come a carne das crianças hoje? Eles estão comendo sim a carne das crianças quando são obrigados a vendê-las para estrangeiros. Indiretamente estão comendo a carne das crianças porque quando alguém tem que vender a criança para o estrangeiro, ele não sabe o que esse estrangeiro vai fazer com essa criança. ela vende para comer, não é? Para poder sustentar. Então é isso que está acontecendo desgraçadamente porque viraram as costas para Deus. O dia que o Brasil, que a América Latina tiver unicamente com Ele como padroeiro, tudo será diferente. Não estou dizendo que se deve ou que se vai instalar um governo teocrático, não, estou dizendo que o dia que o ser humano com a consciência livre buscar unicamente Ele, como eu ensino aqui, começará uma nova vida. Cada um desses que invocará Ele, somente Ele, nada mais. Deus não precisa de intermediário porque Ele é onipresente. Quando tu invocas uma pessoa para ela pedir para Deus, seria estar de coisa para Ele, ela está desprezando Ele, ignorando que Ele é onipresente. você ensinar o equivocadamente que deveis invocar alguém para interceder? Não precisa, porque Ele está vendo o que se passa contigo. Ele te ouve, Ele te sente, Ele usa o teu sistema auditivo para ouvir, teu sistema visual para ver teus olhos, então não precisa buscar ninguém. Como eu ensinei, a Deus do ano, reitero, uma vez mais, orar no quarto com a porta fechada, eu disse em Mateus 6, versículo 6, quando aprender, desisto, a vossa vida vai transformar-se, poderei sair de casa sabendo com certeza que nenhum mal vai lhe suceder. Mas tem que fazer isso com todas as células do corpo. Se na primeira oração não sentiu a simbiose, então repete mais uma vez, até sentir o corpo recebendo o contato com o infinito. Tenho todas a minha paz. Pessoal, nós vamos para o intervalo, mas não saiam daí porque passaremos um VT onde Ingrid explica sobre a renúncia do Papa para Mônica Nóbrega não viver em Brasília. Já já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é de Michel, de São Paulo. Ingrid, duas pessoas podem pertencer a uma única alma ao mesmo tempo? interessante isso, viu? Sabe que agora essa pergunta vem em vários anos, mas é quando é tão pertinente, né? Lá em Paris me apareceu duas jovens gêmeas e quiseram teimar comigo e ficaram até zangadas quando eu disse que havia a individualidade, que elas eram dois seres individuais, elas teimaram e ficaram indignadas, mas olha, foi complicado a minha relação com essas duas pessoas, porque elas insistiam em dizer que elas eram uma só, eu não, você, mas elas tentaram argumentar que na hora de comer, quando uma comia, a outra observava, enfim, eu expliquei que não, não pode, não pode duas pessoas, dois corpos físicos, usar a mesma, o que pode acontecer é que as duas pessoas quando nasceram incorporaram, cada um recebeu o seu espírito, a sua alma, e que por alguma razão que eu não posso explicar agora, até porque não dá, uma delas, e as duas eram muito íntimas, uma delas aceitou receber um espírito externo naquela condição que chamam de médium, mas que na verdade não é conveniente, percebeu, e daí, como estão muito íntimos, a transmigração pula de um corpo para o outro, e daí confunde as duas pessoas pensando que uma só alma, porque na verdade foi anular os dois espíritos, entende, e daí, aquele que chegou depois, como ocorre, muito com pessoas que incorporam espírito, e daí, claro, quem ignora a metafísica, quem ignora as coisas transcendentais, vai dizer, oh, mais uma loucura, mas isso acontece, então, sinta aí, que a pessoa recebeu aquele espírito, e depois, esse espírito se apossou do outro, porque estava sempre muito perto, porque estava sempre muito perto, e pula de uma cabeça para a outra, e não quero dizer, taxativamente, não quero decepcionar ninguém, mas já decepcionando, que espírito que vem se apossar de corpo de outro, é um ladrão, pronto, diz, resta aí, falei, é um ladrão, porque ele vem roubar, o teu equilíbrio, a tua paz, esse é um assunto muito, tem muitas perguntas, mas se voltar um dia, esse assunto, eu volto a falar, agora tem outras perguntas, muitas, Nilton Lucena, Natal, Mestre Henrique, gostaria de expressar a grande consideração que tenho por vossa pessoa, e o imenso prazer que sinto ao ouvir suas inspiradas palavras, suas emanações de amor são sublimes, obrigado, eu não fiz pergunta, passa muito bem, continue a assistir, meu filhinho, continue a estar incluindo as minhas orações, pronto, vamos lá, continua, pergunto, Hélio, de Curitiba, o que pode significar as ideias escritas nas pedras guias da Geórgia, redução da população a menos de 10%, etc? Bem, quem escreveu isso aí, que não venho ao caso agora, não posso dizer, mas quem escreveu estava premonizando, estava dizendo, de repente o ideal era que se a população fosse reduzida só em 10%, a vida seria mais amena aqui na Terra, porque poucos sabem, exceto os antropólogos, os sociólogos, os que estudam essas coisas, que essas mortalidades, esses crimes que estão acontecendo cada vez mais exacerbados, esses assaltos, roubos, não é só por causa da incompetência governamental, é principalmente pela explosão demográfica, consequência da procriação desordenada, orquestrada pelos que se dizem religiosos, que são contra o controle da natalidade, eles é que vivem, os que se dizem religiosos, vivem na desgraça, quanto mais crianças sem lar, para eles é melhor que eles podem, em nome dessas crianças, pedir, bora, pedir, ajuda, e fica, obviamente, a parte do leão para eles, isso é uma coisa muito desagradável, muito triste, quer dizer, não gosto de falar, mas é a verdade, qualquer sociólogo, qualquer psicólogo, qualquer estudioso da sociedade humana, perceberá, sendo honesto, intelectualmente, porque que eles são contra o controle da natalidade, porque eles apostam, desgraçadamente, num número cada vez maior de famintos, para eles poder, em nome dos famintos, pedir, em esmorna, e daí viver disso, é terrível, eu testemunhei pessoalmente isto, eu vivi, conforme estava previsto na Bíblia, que eu viria como ladrão, Apocalipse 3, versículo 3, eu vivi nas casas, nos lares, vivi nas favelas, dormi nas favelas, e dormi nas mansões, e pude fazer, montar o quebra-cabeça, por ordem do meu pai, para poder falar essas coisas que estou falando, que são horríveis, tem toda a minha parte. Maria Gaspar, de Brasília, Ingrid, no programa passado, você disse que haviam exemplos de pessoas que faziam pacto com o diabo, quais seriam esses exemplos? Eu não falei quem era, o que que aconteceu, falei não, não falei, porque eu não sei, vi, eu acho que devo ter falado, que eu ia explicar isso, né? É, então vou ser rápido, apesar que como eu já disse, eu não tenho muitas perguntas, vou ser breve, eu tive um caso, um caso específico, de uma pessoa, que eu conheci no Botafogo, no Rio de Janeiro, vou contar, um caso específico, que ela viu quem eu sou, me reconheceu, e veio em Curitiba me encontrar, lá no Alto Boquerão, onde eu estava sediado na época, veio lá, conversou bastante com minha discípula mais antiga, Beverei, com a outra discípula, enfim, fizemos, tivemos um encontro, assim, bem interessante, até que como ela passou a confiar em mim, que ela disse para mim, que queria fazer uma confissão, eu não gosto que faça confissão, mas, eu não me sinto bem, afinal, agora, um cara é comigo, uma lata de lixo, uma sacola de lixo, para botar lixo dentro, então, é claro, eu invoco meu pai, e ele dilui os pecados, quando o penitente me dá tempo para isto, então, ela pegou e disse para mim, olha, agora que eu descobri que estás aqui na Terra, que tu és Cristo, queria te dizer o seguinte, que eu, há uns anos atrás, dessa decepcionada, cansada de pedir a Deus, e ver que Ele não me atendia, e eu precisando de ter uma casa, um apartamento, eu resolvi fazer um pacto com o diabo, resolvi fazer um pacto com Ele, e disse para Ele, que se eu me desse uma casa, um apartamento, uma casa para eu viver, eu ia dedicar a minha vida toda, a minha vida para Ele, e Ele, afinal de contas, seria meu dono, meu Senhor, eu fiquei muito estupefato, com essa confissão dela, porque foi uma surpresa, ela estava lá, dentro da casa do Senhor, não coloca comigo, daí eu disse para ela, eu vou pedir ao meu pai, ela tinha, inclusive, já juntado, uns livretos, da Sousa, que ela ia levar para o Rio de Janeiro, para divulgar, e tudo, eu disse assim, eu vou pedir ao meu pai, para que Ele, eu vejo que Ele consiga, que Ele permita, que esse pacto seja dissolvido, quando eu terminei de falar isto, a voz da mulher se mudou, o rosto dela se transfigurou, e uma voz bem macabra, bem asquerosa, disse, não, ela é meu, você é meu, você prometeu, você tem que cumprir, e eu vou, não adiantar mais falar com ela, que ela naquela hora, ela pegou, as tralhas dela, as tralhas dela, foi para o Rio de Janeiro, nunca mais a vi, não deu tempo, para eu expulsar o domano, foi toda uma ação muito rápida, foi assim ou não foi, Foi. Bevereiro está aí, com mil, 30, com a outra Bevereiro, que ela é testemunha de tudo isso, ela viu, e foi lástima, não foi? Foi lástima, não foi? Poxa, é horrível, e daí a mulher saiu dali, nem levou mais, não quis mais nem saber, daqueles pavos que ela tinha, mas aquela voz asquerosa, aí a pergunta, que eu não quero calar, que podem me dizer, mas como é que pode, o demônio, quem é que criou esse demônio? O demônio foi criado por milhares de pessoas, o demônio, Deus é o supremo criador, mas ele criou as cabeças dos seres humanos, Deus é o espírito de cada um, e daí as pessoas, de acordo com os atos que vão praticando, eles vão formando, metafisicamente, um demônio, tem? Ai, que pena, que eu tenho muitos perguntas, se não eu até explicaria como é que se criam os personagens da novela, dos filmes, mas eu acho que já expliquei isso, uma vez, né? Já? Se não alguém me perguntou, e eu explicarei como é que se cria, como é que eu penso nada, eu posso explicar por que que no início da novela, o artista está meio assim, tipo, se eu não, depois da memória ele pega o pique e vai embora, então, para não me perguntarem um outro dia, eu responderia isso, mas tem que, se fizer essa pergunta, tem que explicar na pergunta que eu disse que ia fazer, e não fazer como essa pessoa que fez agora, que perguntou e não explicou, entende? Por que que? Tem que dizer, aí, você me prometeu que outro dia explicaria melhor sobre isso, daí eu vou, para eu poder me localizar, assim como todos os que fazem perguntas, por ordem do artismo, eu já disse, repito, devem dizer de onde estão fazendo a pergunta, de que cidade ou país, nunca é obrigado dizer o nome, não é obrigado se identificar, pode dar um pseudônimo, mas tem que dizer, é porque às vezes tem pessoas que não querem se comprometer no ambiente social, então pode botar um pseudônimo, mas tem que dizer de que cidade, está, isso é ordem no pai, tem toda a minha paz. Olá, Senhor e Rei Cristo, eu sou a filha da Célia, a Karen, de São Paulo, Osasco, tenho 13 anos, eu gostaria que o senhor fizesse uma parábola, relacionada à escola, porque na sala em que eu estou, ninguém gosta de estudar, com essa parábola, eu apresentarei na sala, porque é um trabalho, obrigado. Poxa, muito interessante, essa pergunta dessa menina, não é 13 anos, eu queria que todas as crianças que estão indo estudar, pensassem bem, antes de sair de casa, onde elas estão indo, o que elas estão fazendo, quero dizer a todas as crianças, para essa, como é o nome dela? Karen. Karen, e para todas as que vão para casa, saem da casa, botam as vezes o uniforme, onde é que estão indo, jogar videogame, estão indo, falar no celular, ou estão indo aprender, então, a recomendação que eu dou, a todas as crianças, e adolescentes, inclusive, que quando chegam no recinto da escola, boca fechada, e ouvidos atentos, para aprender, o que a professora vai ensinar, senão, você está fazendo um papel de idiota, papel de idiota, sai de sua casa, às vezes pega até um anos, um escolar, e vai lá e chega lá, para fazer barulho, faz barulho em casa, se quiser, na escola, tem que ir concentrado, já ao sair de casa, já tem que pensar, hoje eu vou ter aula disso, o professor é aquele, de geografia, não importa o que, e sair de casa, pensando em estudar, esse é o conselho que eu dou para as crianças, para os adolescentes, para os aborrecentes também, para todas as idades, que não adianta, é papel de idiota, sair de casa, para ir fazer alguns anos, mas para outra coisa, se eu, podesse, interferir, no sistema de ensino, eu diria que, como nos países mais, inteligentes, na escola, não poderia falar, no celular, nem tampouco, nenhum ruído, porque a professora, está sendo paga, pelo Estado, pelo, enfim, quem está pagando ela, para ser ouvida, esse é o conselho que dou, né, claro, acata quem quiser, mas é isso que eu queria, que essa menina, visse, uma parábola, para apresentar, como um trabalho, pois eu acho, que eu não, nem isso, não é uma parábola, eu não falei o que tem que ser, agora, como é que eu vou, pode pegar, alguma parábola, deve no seu site, alguma parábola, e logo, lá tem parábola sobre, porque eu não vou fabricar, uma parábola aqui, para isso, o que eu disse, eu dei, foi um conselho, que ela pode apresentar, no programa dela, de que, a parábola é esta, de sair de casa, como idiota, porque a pessoa, que sai de casa, para ir para a escola, não vai para estudar, é idiota, se comportou como idiota, a pessoa tem que sair de casa, para ir da escola, pensando, vou lá aprender, que lá na frente, o que eu aprender hoje, vai me ser útil, lá na frente, e os genitores, as genitoras, deveriam também, dizer para os filhos, olha, vocês vão para a escola, prestem atenção, no que o professor, a professora vai falar, aproveitem, porque mais tarde, vocês vão crescer, e vai fazer falta, isso de agora, lá na frente, depois a pessoa, não aprendeu, não prestou atenção, em nada, aí quer dar um outro conselho, sobre celular, jovens, atenção, muita atenção, jovens, que eu vejo, com o celular, grudado na orelha, horas e horas, depois, vai fazer quimioterapia, aquelas porcarias, que tem que fazer, quando está com o câncer, quimioterapia, radioterapia, enfim, então pense bem, se vale a pena, use o celular, só o necessário, só o necessário, para a comunicação, é muito importante o celular, mas é uma espada de dois números, se o dobro da, isso está provado cientificamente, desde que surgiu o celular, eu tenho a avisar meus discípulos, e meus seguidores, mas agora já é uma coisa científica, provado cientificamente, que o uso dele, sistematicamente encostado no corpo, gera câncer, quem quiser ter saúde, não faça, inclusive, de preferência, o uso viva voz, que para não estar grudando, deixo bem claro isso, quem quiser depois, bom, os que vivem da medicina, é claro, mas os resultados já estão lotados, nem os médicos, não quero mais saber, de que alguém fique com o câncer, nem os cancerólogos, eles não já estão, desejando que as pessoas, não venham a molestá-los, tá, então é melhor, cuidar da saúde, meus filhos, jovens, crianças, eu conheço pessoas, meu Deus do céu, que ficaram horas e horas, grudaram no telefone, inclusive, excessivamente, grudaram no telefone, na televisão, o que seja, gera zumbis, o planeta Terra, hoje em dia, nunca esteve tão repleto, de zumbis como hoje, que se ofende, paciência, hashtag, falei, a linguagem dele, não? D, Recife, o que fazer com a vontade, de suicídio, tem a depressão? Ó, de novo, aquilo que eu falei, no início do programa, a única forma, de evitar o suicídio, a depressão, o remédio mais poderoso, que existe, não é rezar, 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 não, não, não é dedilhar, dedilhar, não, não, não é na igreja, não, não, o remédio mais poderoso, contra qualquer tipo de doença, é, a oração que ensineu, novo, pai nosso, rezado em casa, no quarto, com a porta fechada, para aqueles que fazem ruim, ele está querendo puxar, para não, todos estão a rezar em casa, no quarto, com a porta fechada, aqui as pessoas, vêm para receber aula, para aprender, como é, funciona a lei de Deus, mas nem é obrigado a ver, podem ver pela televisão, pelo programa, enriquez.tv, agora, os que vêm aqui, ou então, vêm para ver minha página, enriquez.org.tv, onde tem mais de 300 perguntas, respondidas, então aqui, eu quero ensinar, o rezado quarto, com a porta fechada, que o melhor remédio, anti-depressão, é essa intimidade com ele, porque tu renova, a vida dentro de ti, porque ele é onipresente, mas se tu, há água também, se tu não beber água, morre de sede, então, se tu não tiver um contato íntimo, com ele, só com ele, então, tu fica depressivo, então, tu bota ele acima de tudo, ah, estou depressiva, porque meu namorado, me abandonou, meu marido, porque perdi meu emprego, ou porque estou, doente, invoca o Senhor, todas as enfermidades físicas, tem sempre início da enfermidade, da alma, invoca o Senhor, no quarto, a porta fechada, como eu disse, reitero uma vez mais, Mateus 6, versículo 6, ele escuta-te, derrama sobre ti a bênção, tu começas uma nova, os depressivos, que estiverem me ouvindo agora, façam essa experiência, façam, se não gravaram, a oração que eu ensinei, pega na internet, está lá disponível, faça a experiência, na hora de orar, faz assim, presta atenção, como tem que ser, uma vez mais, o Pai, eterno, inefável, Deus infalível, criador do universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, graças te dou, pelo manchar que emana em ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva, tem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, meu Pai, na hora de dizer, ilumina-me, abre as mãos assim, não assim como fazem os levantes, assim, e derramará ele, sobre vós, a sua bênção. Sou Paulo Victor, universitário, universitário da cidade de Ourinhos, interior do estado de São Paulo, minha pergunta é a seguinte, você fala muito em guerra santa, em a santa igreja, em santos e mais santos, agora começam a falar, que a globalização é santa, pois ela diminui as diferenças, enriquece os países, melhora a vida das pessoas, você, Henrique, concorda com isso? Qual a sua posição sobre isso? Santo, meu filho, é só o Senhor Deus, só Ele é santo, o único santo, o único infalível, Deus, o Criador Supremo, onde apresenta, o Messias de Onipotente, o único Senhor do Universo, e o restante, tudo é invenção dos homens, globalização santa, santo é só o Senhor Deus, a globalização é muito interessante, muito importante, sim, mas também é um espalho de dois mundos, muito importante, que graças à globalização, eu posso estar sendo visto agora no Japão, na China, em alguns computadores, porque nem todos estão livres, então, na Europa, mas só que tem que ficar cuidado, com cuidado, porque também na globalização, junto com as coisas boas da globalização, também tem o lixo, tem que cuidar, que com cada um no seu computador, seja Twitter, Face, Cuidar com quem entra em cena, tem que ficar muito esperto, tem muitos deslumbrados aí, que colocam logo um monte de foto, ai, agora estou no meu Face, bota foto, bota endereço, bota, tem placa do cara, bota, aí depois não pode reclamar, que perdeu o anonimato, então tem que ter cuidado, espada, B2, gumes, mas a globalização é uma coisa inspirada, isso sim, inspirar, foi Deus que inspirou, aqueles que propiciaram, esse mecanismo fantástico, tecnológico, que combinou com isso, inclusive, eu, há mais de dois mil anos, falei sobre isso, é, mas como assim, claro, eu falei, quando eu voltasse aqui na Terra, todo olho me verava, todo olho me veria, e a única forma de todo olho me ver, é através dessa fabulosa tecnologia, que é chamada, outro sim, de globalização, a única forma, se não, não dava, como é que alguém ia me ver lá, na Sibéria, é, agora mesmo, neste instante, ah, mas alguém, mas não está todo mundo sintonizado, no Enriquez.tv, claro que não, mas todos os que Deus inspirar, podem teclar lá, e assistir, estão aqui, podem me ver, então, todo olho, podem me ver, sim, se o Senhor, meu Pai, inspirar, e teclar, e eu sei, de pessoas que estão lá, no outro continente, que de madrugada, foram procurar, ir, e me localizar, pessoas que nunca estiveram aqui, depois vieram me visitar, e assim também, em outros estados, outros estavam fazendo pesquisa, para a escola, e foi procurando uma hora, e a gente falou, com a minha página, são mais de 300 perguntas, respondidas sobre todo o assunto, sociologia, antropologia, sexo, tudo o que quiser, tá lá, aí, opa, vou estudar, eu vou estudar, a minha página, para depois vir, de cabeça ervida, na minha presença, só depois de estudar, tudo aí que a pessoa pode compreender, montar o quebra-cabeça, no que consiste, aquilo que eu disse, que voltaria, e voltei, entende, então a globalização, é, bendita, mas não é santo, nada é santo, só o Senhor Deus, aliás, falando em santo, é uma última coisa, que ele disse assim, porque ainda pouco, eu falei do Levítico 26, mas o versículo bíblico, que eu mais aprecio, para mostrar, sinteticamente, que ele disse, eu sou o Senhor, é, que é o meu nome, não darei a outro, a minha glória, nem consentirei, que se tribute aos ídolos, o louvor, que só a mim pertence, disse o Senhor, Isaías 42, versículo 8, então, quem quiser, compreender, esse mistério, não vem, ele disse, eu sou o Senhor, ele não disse, eu sou Jeová, ele disse, eu sou o Senhor, aí não disse, eu sou Jesus, também não, porque Jesus é um nome obsoleto, ele é o Senhor, porque ninguém pode dar nome para ele, por isso ele disse, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, ninguém pode dar nome a Deus, porque se alguém pudesse dar nome a Deus, esse alguém, obviamente, estaria hierarquicamente superior a ele, e ninguém pode, porque ele é o supremo, o criador do universo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno, da adoração e veneração, bem, vamos ali, o que ele passou, vou pedir, então, a vez, lembrando de novo, a todos os que me ouvem, todos os que estão chegando agora, que aqui, reterno, uma vez mais, conhecereis a verdade, a verdade, vos tornará livres, e também, que na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, continue amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, obviamente, coerente, com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se, desigualmente, a desiguais, na medida em que se desiguaram, agora, vou pedir ao Pai, a bênção, aos beneméticos, e aos que estão chegando, aqueles que precisam, querem a bênção, logo, não assim, não assim, e sim assim, para receber a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das colinâncias do Teu Reino, do Trono, do Teu Poder, do alto qual Teus are estimíveis, Tu nos descobre, em Tu veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua, e Tua glória, para todos, sempre ao Pai, que a paz seja com todos os filhos. As outras perguntas, filhos, responderemos no próximo programa, né? Tenha muita paz. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.